Uma atleta de alto rendimento aqui no Distrito Federal criou um projeto de canoagem para mulheres que lutam ou lutaram e conseguiram vencer o câncer de mama. A iniciativa ajuda pessoas que fizeram a mastectomia, cirurgia de retirada do seio que algumas pacientes precisam fazer. Você confere agora na reportagem da Maíra Guedes. Larissa é atleta desde a infância. Há alguns anos ela descobriu um câncer de mama e pensou em desistir de tudo. A quimioterapia eu costumo dizer que ela te mata ou ela te salva, porque é muito dolorido. E eu passei muita dificuldade, porque eu era uma pessoa muito ativa, fisicamente, atleta, fazia seis horas de atividade por dia. E de repente eu me vi presa numa cama sem conseguir mexer o dedo. Eu não conseguia andar 50 metros de tão cansada que eu estava. Então o tratamento foi muito duro para mim. Mas a visita de um treinador mudou tudo. Meu técnico aparece lá em casa, nesse momento, que eu não estava nem conseguindo ficar sentada. E ele falou, Larissa, eu descobri o motivo pelo qual você está passando por tudo isso. É porque você precisa ajudar outras mulheres, porque você vai sobreviver. E eu tenho aqui um projeto, que era um projeto para a formação de um time de mulheres remadoras sobreviventes do câncer de mama. E aquilo me deu um estímulo de vida mesmo. Eu olhei para ele e falei, Marcelo, por favor, se eu sobreviver a isso, esse vai ser o meu plano de trabalho. A partir daí, Larissa fundou o projeto CanoMama. É um grupo de mulheres curadas ou em tratamento de câncer que se reúne para praticar canoagem. Começou a aparecer o inchaço no braço, começou os linfedemas, né? O inchaço... Inexplicável, fiz todo tipo de tratamento e não tinha como conter esse inchaço. Aí, a partir do momento que eu comecei a remar, melhorou 100% e ficou estável o inchaço do braço. Para mim, foi superação, porque eu gosto da água, mas a canoa, navio, essas coisas, eu não entro de jeito nenhum que eu morro de medo. E para mim foi uma superação, porque teve a primeira turma, fui convidada, mas eu não quis porque eu morria de medo. Aí, na segunda turma que montou o CanoMama, aí, vamos, vamos, eu falei, não, eu não gosto, eu não quero, eu não tenho pavor. Faço passeios até ter medo, mas eu falei, gente, se eu tiver medo de enfrentar as coisas, eu nunca vou me superar de nada, de medo nenhum. Aí, eu vim. E agora, eu sou fominha, sou apaixonada e para mim foi uma superação. O projeto hoje atende 36 mulheres que têm entre 30 e 70 anos. Elas se encontram duas vezes por semana aqui às margens do lago Paranoá. Esse projeto, além de trazer os benefícios das atividades físicas, também ajuda e muito no emocional. Os benefícios da atividade nessa embarcação para sobreviventes do câncer de mama são inúmeros. Então, assim, vai desde aspectos sociais, de reinserção num grupo de amigos, né, de gente nova que a gente conhece, de amizade mesmo. Aspectos psicológicos, porque muitas, a gente é abandonada pelo marido, a gente sofre mutilações, altera o nosso corpo, a nossa autoestima. Tudo é agredido durante o tratamento. Então, o projeto também trabalha essa autoestima. Esta microempreendedora descobriu nódulos nos seios quando fez uma cirurgia para colocar silicone. Receber o diagnóstico não foi fácil. Foi bem complicado porque eu estava amando os meus seios novos, né, estava bem jovem, entendeu? Então, foi difícil, né? Eu simplesmente saí de lá, tinha ido sozinha e eu saí dirigindo ali pela W3 como se eu estivesse levitando mesmo, porque foi complicado. Depois parei, sentei numa calçada quente lá, liguei para uma amiga e aí contei para ela que eu tinha sido diagnosticada, ela não acreditou, veio correndo e aí a gente ficou ali, as duas naquela calçada, chorando. A superação veio quando ela passou a fazer parte do projeto. Quando eu cheguei no projeto, eu ainda faltava duas quimioterapias para fazer, né? E cheguei careca mesmo e foi bacana, fui bem recebida, né? E hoje eu estou super bem, mudou completamente a minha percepção, entendeu? É muito bacana isso aqui, né? Minha vida hoje é outra. Muito legal essas histórias, a gente acompanha e poder contar aqui também para você no DF NoAr.